E aí nação colorada, bora agora falar do próximo jogo do Inter nesta quarta contra o América Mineiro fora de casa? Porque olha, essa partida já deu pano pra manga. A CBF tomou uma decisão em relação ao duelo, mas o Inter não quer nem saber e não acatou a decisão da Confederação Brasileira de Futebol. Seguinte, a partida estava inicialmente marcada para as 16 horas, também conhecido como 4 horas da tarde. Porém, a CBF alterou para 21 e 30, também conhecido como 9 e meia. A intenção era que o jogo do Colorado fosse realizado no mesmo horário do confronto do Palmeiras, que vai enfrentar o Fortaleza no Allianz Parque. Mas o Inter rejeitou a nova decisão da CBF. Isso porque o Colorado não aceitou a decisão por já ter preparado toda a logística, incluindo as passagens aéreas de ida e volta pra Minas Gerais, né? Afinal de contas, isso aqui também não é uma várzea. E com isso, a CBF não teve outra alternativa a não ser confirmar o duelo entre a América Mineiro e Internacional nesta quarta às 4 horas da tarde. Se você não está muito familiarizado com o calendário, deve até achar estranho o jogo na quarta às 4 da tarde, mas quarta-feira é feriado, é 2 de novembro, dia de finados. Com isso, podemos ter aquele futebol esperto na parte da tarde, não tem problema nenhum. Nunca é demais lembrar que o Inter é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 64 pontos. A equipe está a 10 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder, com 12 pontos ainda em disputa, né? É praticamente impossível de alcançar. E é claro que o objetivo do Clube do Povo é manter esse segundo lugar, manter a vice-liderança e, é claro, conquistar um bom valor. Por isso, a premiação é muito boa. Obviamente, quanto mais alto você chegar na tabela, maior é o valor de premiação e é isso que o Colorado busca. Vamos ficar de olho, né? Neste duelo, tudo o que envolve esta partida e todas as informações, você terá à sua disposição aqui no canal, no nosso site, portaldocolorado.com.br e, é claro, nas nossas redes sociais. Não perde tempo não, hein? Se ainda não é inscrito, não se acanha não, clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no Portal do Colorado. E não vai sair desse vídeo sem deixar o like, hein? Sempre muito importante para o nosso trabalho por aqui.